Olá, entregador e entregadora. Pare e não entre em pânico. Vamos entender como agir em meio a um acidente? Mesmo tomando todos os cuidados, acidentes no trânsito podem acontecer. Agora é o momento de parar. Ter muita calma nessa hora e, se possível, prestar socorro. As vítimas de acidentes têm muito mais chances de ficarem bem se forem socorridas em tempo. Se acontecer um acidente, se possível, pare e ajude. Estacione o veículo, ligue o pisca-alé. Olá, entregador e entregadora. Bora parar pra dar aquela revisada no seu veículo? Quantas vezes você já teve que pensar bem rapidão enquanto dirigia ou pedalava? Bota o fé que quase todo dia é assim. É por isso que você e seu veículo devem estar prontos. Olá, entregador e entregadora. É hora de parar e pensar um pouco. Vamos falar de gentileza e cidadania no trânsito? Uma forma muito efetiva de exercer a sua cidadania é a prática da direção consciente.